Música Deixa eu procurar o hino pra você Não se reforma aqui, você chegou aqui Um dia o céu não foi, a salta nos foi Esplancaram ele até no chão caiu E quando ele sangrava, você não passou Era o seu acendote, fez de ouvir a ouvir Estava com presa, tinha prioridades Mas faltava amor, essa é a verdade No mesmo lugar vai passar a levita Quem sabe uma canção pra dizer que eu tô Dizendo que eu te amo acima de tudo Mas como assim, no próximo ano, não acabou Fiz de ouvir a voz que eu tô acima de tudo Não me tira em vez, eu procurando a levita E quando ele sangra, ele prosseguiu E alguém caindo pelo chão, continua E não é nunca o almoço amarelo, não vem Não sei o nome da sua regressão Só sei que ele cantava, sempre que eu melhorava Só sei que o quadro estava em suas mãos Dentro dele havia muita compaixão Quebrando o protocolo, se acusse Tem, tem, enfim Dizendo que eu tô acima de tudo E não foi o teu celular Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem Vem, vem Vem Ele não olhou pra sua aparência Nem o que você tinha para aparecer Não, 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 não O meu samaritano vai aparecer Você é o espelho Quem é pra te a imagem do Senhor Mas faleceu o mundo, ainda não notou Já é o vasto de Deus reconhecer Você é o seu, você é precioso Mas faleceu o mundo, o mundo é o fim